O gasto com alimentação básica e combustível, gente, vem consumindo quase 50% do salário mínimo, que hoje vale R$ 1.212,00, é o valor do salário mínimo. E, por exemplo, uma cesta básica mais simples, somados aí ao valor médio para encher o tanque do combustível de 45 litros, chega ao montante de R$ 602,00, quase metade do salário mínimo você usa só para comprar uma cesta básica e encher o tanque do seu veículo com combustível. O repórter Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. Não é de hoje que o brasileiro vem reclamando da inflação. Apesar de ter uma série de fatores, como guerra na Ucrânia, preço elevado dos combustíveis, alta no valor dos alimentos, mundo afora, o descontentamento é geral. Mas, como explica a supervisora técnica do Dies de Mato Grosso do Sul, Andréa Nascimento, o cenário não é de mudança a curto prazo. As sucessivas altas da cesta básica pelo país, notadamente a partir de 2019, não tem uma só causa. O abandono das políticas de armazenagem e abastecimento que eram feitas pela Conab, o dólar alto em relação ao real e a preferência dos produtores para a exportação, A crise hídrica que impactou o custo da energia elétrica e a alta demanda por alimentos, como carnes, soja, milho, entre outros, além da limitação da produção, seja por problemas de safra ou problemas climáticos, ou ainda pela mudança de cultura, são alguns dos fatores que nos ajudam a compreender o porquê dessas altas. Diante disso, o cenário é de que esses aumentos, eles não cedam nos próximos meses, infelizmente. Uma pesquisa feita pela reportagem apurou que a cesta básica com alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal custa, em média, R$ 265. No mesmo período do ano passado, não passava dos R$ 200. Apesar de entender os motivos das altas, Ivonildo Miranda admite que está difícil se alimentar e custear o transporte com o veículo próprio. A respeito do abastecimento dos alimentos, tudo que estão vindo claro mesmo, realmente, é devido a muitas situações que vêm acontecendo no nosso país, né? E a gente sabe que não está fácil devido a inflação, né? Devido a todas as situações que vêm acontecendo, não só no Brasil, como também fora do Brasil, que vêm acarrentando essa grande alta aí dos mercados aí, quanto faz do combustível e do alimento. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o valor médio do litro da gasolina comum em Três Lagos, por exemplo, é de R$ 7,49. Porém, em alguns postos da cidade, quando o pagamento é a prazo, esse valor do litro passa dos R$ 8. Para abastecer um carro aqui em Três Lagos, custa em média hoje R$ 337. Esse valor representa 35% do salário mínimo, que hoje no Brasil vale R$ 1.212. E tem muita gente que está deixando o carro em casa e optando por outras formas de transporte para economizar. Um exemplo é o caldeireiro Pedro Leandro, que deixou o veículo em casa e optou pela bicicleta. Ele ainda diz que serve para manter a forma. Preciso ir no comércio agora, tem que ir de bicicleta, porque de carro eu vou gastar quase meio tanque andando dentro da cidade. Então, a economia é a bike, que é um exercício, né? Perder a barriga. É, tá bom. Obrigado.